Se você gosta de pão de alho feito na churrasqueira, você precisa experimentar esse biscoitinho de pão de alho. E essa receita é tão fácil que você vai querer fazer agora na sua casa. Você precisa só de 3 a 4 colheres de manteiga, dependendo da quantidade que você for fazer, é só dobrar, tá gente? Vamos colocar aqui pelo menos uns 4 dentes de alho, alho sem sal, bem amassadinho. A minha manteiga está a temperatura ambiente, então eu vou dar uma misturada nela com o alho antes de pôr os outros ingredientes. Vou colocar uma pitadinha de sal e vou misturar. E se você gosta de receita fácil, já comenta aqui pra mim nos comentários, eu amo receita fácil. E se você ama pão de alho, não esquece de deixar o seu like e compartilhar essa receita, hein? Pronto, depois de misturar muito bem esse alho com esse sal e a manteiga, nós vamos entrar agora com queijo parmesão. Aqui eu estou usando queijo parmesão, mas em flocos, tá gente? Não é mais farinhado, não. Pronto, depois de misturar tudo isso muito bem, nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Aqui eu tenho pelo menos 400 gramas separado, mas não usei tudo, porque a minha manteiga e o meu alho foi pouca quantidade. Agora se você quiser mais, fazer mais quantidade, é só colocar bastante manteiga. Como é pão de alho, tem que ter o cheiro verde, né? Porque fica muito bom. Mas se você não gosta de cheiro verde, não precisa de colocar. Agora, lave as suas mãos e com as mãos mesmo, você vai dar uma amassada nessa massa, até ela soltar da mão. Vai soltar rapidinho, porque tem bastante manteiga. Na hora que ela ficar desse jeito aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, soltou e não tá sujando a mão mais, é o ponto ideal da nossa massa, que ela derrete na boca. E agora é bem fácil, você vai pegando bolinhas em pequenas quantidades e vai amassando e achatando e colocando numa forma. Não precisa de untar, porque tem bastante manteiga na massa, então não vai grudar. Agora, com o gafo, você vai modelar os seus biscoitinhos. E aí, se você chegou até aqui porque você tá gostando da receita e de um tom, já comenta que eu amo pão de alho, hein? Eu gosto demais. Pronto, depois de fazer isso com os seus biscoitinhos, agora é bem simples, você vai pegar gema de ovo e passar todos os biscoitinhos pra ficar bem douradinho. É fácil essa receita, né? É tão fácil e os ingredientes você tem na sua casa. Não precisa nem de sair pra comprar fora. Depois de pincelar em os nossos biscoitinhos de pão de alho, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, pelo menos por 15 minutos, até ficar desse jeito. É bem rapidinho, aça bem rapidinho, tá, gente? Ele não cresce, ele fica desse tamanzinho mesmo. E isso com um cafezinho ou então com um soco de limão, é tudo de bom. Você precisa de experimentar. Espero muito que você tenha gostado e até a próxima receita. Obrigado. Obrigado.